Bom dia, meus amigos e minhas amigas de Carpino. Eu passei aqui na frente da prefeitura, porque eu não estou na caminhoneta, eu estou num carro diferente, e eu parei bem juntinho de vocês, e vocês não me viram. Aí como é que aparecem dois variadores e o sinicato, e não conseguem botar 50 pessoas na rua, e dois parlamentares dizendo fora Botafogo, por vocês eu nunca tinha entrado aqui, vocês nunca votaram em mim. Eu sou prefeito eleito quatro vezes, com mais de 22 mil votos, e não foi por vocês não. Vocês nunca fizeram parte do meu grupo político, vocês nunca votaram em mim, quem votou em mim foi a professora, os médicos, a merendeira, os serviços gerais, e eu tenho muito voto de professor, prova que você não tem, que Carpino tem mais de mil professor, e você não trouxeram 50 pessoas no grupo de vocês. Agora eu acho que vocês forem feliz, que eu estou dando o aumento que o governo federal, Luiz Nascimento Lula da Silva, aprovou no Congresso, e o pírito do professor. Eu devo a vocês, qual o salário que vocês, atrasado que tem que botar fogo dela. Agora isso não me incomoda não, porque todo ano de eleição, vocês preparam algumas coisinhas para vir para frente da prefeitura. Esse grupo que chegou aí, não dá nem para a legião, para dentro de associação. Agora eu sei que vocês, na qualidade do parlamentar, era melhor que você estivesse vindo no gabinete do prefeito, a senhora vereadora e o senhor vereador, preferem falar que eu dava um palavrinho para vocês. E isso que vocês fizeram aí, foi uma decepção para vocês. Porque eu mesmo isso não beço comigo nada. Eu acho que é bom. O pagamento que vocês está em dia. Sá que é uma prova, eu pago. Sá que é uma prova, eu não pago. Porque não foi só vocês que tiveram esse aumento, não. Esse aumento foi um aumento decretado do Congresso Nacional, que o PIS, da enfermagem e do professor. Quem vai é o governo federal, não é Botafogo, não. Fala a densa com o Lula, rapaz, para impedir um aumento a ele. Porque eu estou dando um aumento que o governo federal mandou. Se a Cama aprovar esse mês, eu ainda pago. Se não aprovar, eu só pago quando a Cama aprovar. Um abraço para vocês e minhas condolências, porque um grupinho desse tamanho tem que prestar condolência.